Não tem jeito, Nassal! O clima é de puro romantismo aqui no CT. Se liga nesse recadinho do Gabi após esse gol. Mas o romance também é a base de trabalho duro, viu? O trabalho não pode parar. E nesta quarta-feira o treino foi integral, sendo dividido em dois turnos, manhã e tarde. E o primeiro trabalho com bola de Mateuzinho João Gomes, junto ao elenco comandado pelo Mr. Paulo Souza. Confira tudo o que rolou neste longo dia de quarta-feira aqui no CT. Música Música Se inscreva no canal 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 E você acha que as novidades se restringem As quatro linhas? Nada disso Se inscreva no canal Márcio, agora a gente está aqui com uma tecnologia nova, uma realidade virtual A gente queria que você contasse para a Flá TV Para os torcedores, um pouco mais sobre essa nova tecnologia implantada aqui Tudo bom? O mundo, né? O futebol, 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 né? Com os garotos do Ninho, o futebol, né? Com os garotos do Ninho, o trabalho foi com foco total no jogo treino que será realizado nesta quinta-feira contra o Boa Vista às 9 da manhã no Ninho do Urubu E de olho no Campeonato Carioca, que começa daqui a uma semana O futebol, né? 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 A gente quer que vaje oito. Você vai passar a uma opção do carro. A gente quer que venha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.